Música Tirar o foco e não poder gostar Sonhar e não poder subir não dá E a sua mão não vai se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí? Ei, 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 ei Tô conseguindo bater Tente ter que ir no chagado Tente ter que ir no chagado Tente ter que ir no chagado Tente ter que ir no chagado